Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o João. Hoje eu trago pra vocês o gameplay do jogo de tiro chamado Arsenal. Vamos lá! Kill them and ensure victory! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! O que está acontecendo com você? Não deixe ele fazer isso! Por que você deixe isso acontecer? Não deixe ele fazer isso! 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 Boa sorte! Você tem o seu cabeça! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?